Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, gente, venho trazer um vídeo assim bem descontraído pra vocês, conversar um pouquinho sobre tudo que vem acontecendo. Tenho bastante novidades pra contar pra vocês e hoje eu quero falar sobre isso. Então, se você é novo aqui no canal, tá assistindo esse vídeo pela primeira vez, seja bem-vindo, faça parte aqui da nossa família e bora pra mais um vídeo. Bom, primeiramente eu quero agradecer a cada um de vocês que oraram pela minha vida. Muito, muito obrigada, né? Eu não tenho explicações pra poder agradecer a cada um de vocês que tem apresentado a minha vida nas orações de vocês. Então, assim, muito obrigada mesmo. E falar pra vocês, gente, que ultimamente eu venho me sentindo bem, né? Graças a Deus eu acho que tem três dias que eu tenho me sentido bem, bem mesmo, de verdade, sabe? Não tô sentindo nada, não tô sentindo ansiedade, não tô sentindo ataque de pânico, não tô sentindo nada. Então, assim, graças a Deus eu tenho me sentido bem melhor. E se perguntar assim, Beatriz, o que que aconteceu, né? O que que aconteceu que você tá sentindo melhor? E bom, gente, eu, assim, não sei falar pra vocês o que que eu fiz que me fez melhorar, mas eu posso contar pra vocês o que que eu ando fazendo, né, nos meus dias a dia que eu melhorei. Não, gente, o carro de som. Tá, vamos deixar ele passar. E, bom, gente, o que que é que eu mudei, né, assim, na minha vida ultimamente que eu tô melhorando? Primeiramente, gente, eu tenho todos os dias quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é orar e entregar a minha vida a Deus. Então, assim, eu acordei, né, despertei, só vou no banheiro, já pego minha bíblia, já volto pra minha cama, né, pra mim nem me distrair com nada e já leio, né, tô lendo várias coisas, né, eu leio um salmo e também tô lendo o livro de romanos, né, que eu já tinha parado e agora eu tô continuando a ler. Então, eu leio um salmo, leio um capítulo de romanos e aí eu escrevo ali o que que eu entendi sobre aquilo dali, coloco os meus pedidos de oração pelaquele dia e eu oro pelos meus pedidos de oração. E, bom, gente, os meus pedidos de oração, eles são pedindo mesmo pela minha vida, sabe? Pedindo a Deus que Deus me dê o domínio próprio, né, pra ele me ajudar na questão das minhas emoções, que eu não venha, né, me deixar levar pelas minhas emoções, que eu venha aprender a lidar com as dificuldades do dia a dia. Então, assim, eu peço pelo meu dia mesmo, gente, eu não peço não peço por amanhã, não peço pra depois, não peço nada que não seja pro meu dia. Se eu tiver algo pra fazer muito importante, então eu levo isso diante de Deus e falo, olha, Senhor, hoje eu preciso fazer isso e isso, então vá comigo, esteja comigo, me ajude, me dê força, que eu não venha passar mal, que eu venha ter a segurança em ti. Então, assim, eu tô aprendendo a entregar tudo a Deus, sabe? Literalmente isso. Tô aprendendo a entregar tudo pra Deus. Eu peço pelo meu dia, eu peço que Deus me ajude nas minhas tarefas do dia, peço que Deus me ajude a levar o Isaac pra escola, que eu consiga levar e buscar e que eu consiga ficar aqui em casa sozinha. E, assim, gente, tudo, sabe? Tudo. Eu peço tudo pra que Deus me ajude naquele dia. E se tiver alguma coisa que estiver me incomodando muito, né, naquele dia, por exemplo, sei lá, por exemplo, discutir, né, discutir mais o Kelvin e fica aquela coisa chata. Então, eu já entrego diante de Deus e falo, ó, Senhor, aconteceu isso, 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 Senhor viu, me ajude com isso, ajude eu não ficar rancorosa. Então, assim, gente, tô entregando o meu dia a Deus. E vocês podem se perguntar, tá, Beatriz, mas você não tava fazendo isso? Não, gente, eu não tava mais. E essa é uma das grandes falhas minha, porque, assim, quando eu tô firme, sabe, quando eu tô, assim, segura nas mãos de Deus, eu fico bem. E aí, por eu ficar bem, eu começo a falhar a minha oração. Tem dia que eu não oro, tem dia que não dá tempo, tem dia que não dá tempo de ler a Bíblia. Então, eu começo a falhar. E quando eu começo a falhar, eu começo a ficar mal. Então, assim, eu já percebi isso, já tinha percebido uma vez, mas não foi o suficiente pra me aprender. E dessa vez, eu aprendi a lição. Eu não posso começar o meu dia sem antes entregar tudo nas mãos de Deus, entregar o meu dia, o meu dia na mão de Deus, a minha família e tudo que eu for fazer. Então, assim, pra vocês, né, que também sofre com o mesmo problema que eu, ou parecido, eu falo pra vocês, entregue o dia de vocês a Deus. Mesmo que seja rapidinho, sabe, você acordou, lê ali um salmo e ore a Deus e entregue tudo nas mãos de Deus, que vocês vão ver o quão mais fácil vai ser. Sabe, tipo, parece que realmente, realmente Deus te ajuda a enfrentar todas as dificuldades, tudo. Ele te ajuda em tudo o que você precisar. Mas, primeiro, você tem que pedir. Então, ao acordar, peça pra ele te ajudar, porque ele vai te ajudar. Gente, eu tenho certeza disso. E outra coisa também que eu tenho feito é tentando manter uma rotina. Assim que a gente se mudou pra cá, eu tinha muita coisa pra fazer, né? Tinha ainda que organizar a casa e tinha muita coisa em pendente. Agora que as coisas tá tudo no seu lugar, a gente só tem que manter limpa, Às vezes eu fico sem uma rotina. Às vezes eu acordo, aí eu penso, o que é que eu vou fazer hoje? Ah, vou lavar a louça, vou fazer o café da manhã, depois vou fazer o almoço. Tipo, você fica ali vagando, sem saber o que você vai fazer. Então, assim, eu já penso pro outro dia. Amanhã, o que é que eu vou fazer? Ah, amanhã eu vou levantar, vou tomar o café, dar o café dos meninos. Vou aproveitar, já vou colocar uma roupa pra bater. Ah, enquanto isso eu vou fazendo o almoço. Depois que eu terminar o almoço, tenho que levar o Isaac pra escola. Enquanto o Isaac tá pra escola, eu vou fazer o quê nesse tempo? Então, ah, vou, sei lá, vou lavar o banheiro, depois vou dar organizada lá no quarto deles. E tipo, eu tento ter uma rotina, sabe? Isso tudo. Eu tento ter uma rotina. Mesmo que seja das coisas de casa, mas eu tenho uma rotina. Eu não fico acordando, eu acordo e fico pensando ainda o que que eu vou fazer, não. Tipo, quando eu acordo, eu já sei o que que eu vou fazer. E isso tem me ajudado muito, porque eu sempre tento manter a minha mente ocupada, né? E uma coisa também que eu já tinha parado muito de fazer, né? E eu voltei a fazer, foi assistir série, né? Aí eu falo, ah, Beatriz, isso aí não é legal. Tipo, gente, eu acho muito legal. Quem é que não gosta de assistir uma série? Né? Quem é que não gosta? Tipo, eu também gosto. Só que, tipo, eu nunca encontrava uma coisa que eu gostasse de assistir, sabe? Porque até nisso eu sou enjoada. Tipo, eu nunca achava uma coisa que eu gostasse de assistir. Então, era um pouco difícil. E eu, esses dias, eu mexendo no celular, encontrei, né, um pequeno trechinho, assim, de uma série. E, tipo, eu fui procurar ela e achei e comecei a assistir. Então, assim, quando chega a tarde, né, que é o horário que eu tô mais desocupada, depois que o Isaac vai pra escola, como eu não tenho nada pra fazer, provavelmente eu já terminei tudo de casa, aí eu vou ali e vou assistir aquela série. E, tipo, eu fico intertida, porque a minha mente tá imaginando, né, tudo que tá acontecendo ali naquela série. Então, eu fico ali muito distraída, né? E tem me ajudado. Tem me ajudado bastante. E, assim, gente, muita gente, né, nos comentários, falou pra mim, deram várias dicas pra mim do que eu posso fazer pra poder tá ocupando mais o meu tempo. E muita, 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 muita gente, falou pra mim começar a fazer crochê. E, gente, eu tô super animada pra fazer crochê, mas eu não tenho nada, sabe? Eu não tenho nada, não tenho nada de crochê, e também não sei nem o que que precisa. Aí eu perguntei pra uma das pessoas que falou pra mim fazer crochê, e aí eu perguntei, né, falei, e o que que precisa pra começar a fazer? Aí eu falei, ó, é do básico, da linha e da agulha. E aí, gente, eu falei, tá, vou dar um jeito de comprar. Mas ainda eu não tive como comprar, né? Ainda não pude comprar, não sei quanto que é, não faço ideia, né? Não sei dessas coisas. Isso pra mim é um mundo novo, eu não conheço nada disso. Então, assim, eu ainda não tive a possibilidade de comprar. Então, não tem como eu fazer agora, né? Não sei se talvez no próximo mês eu consiga comprar. Talvez eu consiga comprar no próximo mês. Mas, tipo, agora eu não tenho. E, tipo, muita gente começou a falar, Beatriz, faz crochê, faz crochê. Se você fizer crochê, vai dar tudo certo. Tipo, gente, todo mundo falou que eu ia fazer crochê. E eu fiquei doida aqui em casa. Eu falei, Kelvin, eu quero fazer crochê. Eu quero fazer crochê, eu quero fazer crochê. E eu quero fazer, eu quero aprender. E eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Eu já comecei a sonhar com um monte de coisa. E, infelizmente, agora a gente não tem condição. Mas, se tiver alguém aqui, algum abençoado de Deus, que queira me presentear, gente, com a agulha e com a linha, eu ficaria muito agradecida. Eu aceitaria de todo coração, gente. Porque, gente, eu tô muito, muito animada pra poder fazer esse negócio de crochê. Sério. Não, de tanta gente que já falou pra mim fazer, que é muito bom, que eu vou ficar ocupada, que eu vou gostar muito, que ocupa muita mente. E eu já pesquisei várias coisas de crochê. O que dá pra fazer de crochê? E, tipo, eu já fiquei apaixonada. Já fiquei apaixonada. E falei, por quê? Eu falei, Kelvin, quando eu comecei a fazer esse negócio de crochê, a primeira peça que eu fizer... Não, a primeira, não. A primeira, ele falou, a primeira peça que eu fizer, a gente vai guardar e botar num quadro, que vai ser a minha primeira peça. Mas, eu quero fazer algo pra me presentear as minhas escritas. Sim, gente, eu quero fazer isso. Eu quero fazer e eu quero presentear alguma escrita minha com o trabalho meu. Então, assim, eu já tô sonhando com muita coisa, gente. Muita coisa. Mas, ainda, a gente não tem o capital, né? A gente ainda não tem. Então, assim, se alguém quiser me abençoar com uma linha e uma agulha, ficaria muito feliz e muito grata. Porque eu tô doida pra começar. Mas, se também não tiver, gente, quando for no próximo mês, né? Que, se Deus quiser, eu vou comprar uma linha e uma agulha pra mim começar a fazer alguma coisa. Então, assim, tô muito animada pra isso. E, bom, gente, se vocês querem, né? Se vocês quiserem mandar pra mim, eu vou deixar aqui embaixo, né? Bem aqui no vídeo, o meu Instagram. E vocês me chamem lá no meu Instagram, porque aí eu mando pra vocês o endereço certinho, tudo bonitinho, pra chegar aqui em casa, tá bom? E, bom, gente, também quero contar pra vocês nesse vídeo. Esse vídeo vai ser só vídeo de coisa boa. Também quero contar pra vocês muita coisa que tem mudado, né? Aqui em casa, que vocês ainda não sabem. E, primeiramente, gente, o Kelvin não trabalha mais à noite, né? O Kelvin tava trabalhando das 5 da tarde às 2 da manhã, e agora ele não trabalha mais à noite, né? Agora, o trabalho dele é das 7 e meia às 5 e 20. É, 5 e 15. Das 7 e meia às 5 e 15. 5 e 15. Então, ele trocou de horário. E por que, Beatriz, que o Kelvin trocou de horário? Porque o Kelvin tá fazendo um curso e o curso é à noite. Então, o curso é online, né? Mas, todos os dias ele tem que estar online, junto com a professora e com os alunos. E é das 7 da noite às 10 da noite. Então, assim, ele teve que mudar de horário por conta do curso. E foi bem tranquilo, gente. Tanto pra ele, quanto pro pessoal do trabalho dele. Quando foi pra ele mudar de horário, ele conversou com o chefe dele e perguntou pro chefe dele se teria como trocar ele pro turno do dia pra ele poder fazer um curso pra ele se qualificar em eletricista. Porque lá, eles têm muita oportunidade pra eletricista. Então, o Kelvin quis fazer um curso de eletricista. E aí, o chefe dele disse que sim, né? Que poderia trocar ele tranquilo pro dia. Então, foi numa... Foi numa quarta-feira que ele conversou com o chefe dele. Ele trabalhou até sexta. E aí, na segunda-feira, ele já começou durante o dia. Só que aí, o curso de eletricista não deu certo. Porque ia começar uma turma na segunda-feira. E aí, eles anteciparam... Não, eles atrasaram mais essa turma. E não disseram quando ia ter uma nova turma pra eletricista. Então, acabou que o Kelvin não fez o curso. Porque até hoje não abriu mais vaga. E aí, o Kelvin aqui olhando as questões de curso pra ele fazer algum curso, já que ele tinha mudado pra Didier pra fazer um curso. E aí, ele encontrou vários cursos gratuitos, profissionalizantes. Então, ele aproveitou e começou a fazer um curso. E o curso que ele tá fazendo é de... Assistente de Marketing e Vendas. É o curso que ele tá fazendo. E já tem duas semanas que ele já começou o curso. O curso é três meses. E ele tá gostando muito. E aí, o trabalho dele ficou das sete e meia às cinco e quinze. Sete horas da noite às dez é o curso. Então, assim, a agenda dele tá bem cheia, né? Pode-se dizer. Por isso que nunca mais ele apareceu aqui. Porque durante o dia ele tá trabalhando. E à noite, tá dentro do quarto fazendo o curso. Então, assim, tá bem ocupado, né? E eu tô muito feliz por ele. Por ele tá se empenhando em melhorar, né? E eu sou a primeira pessoa a apoiar ele a fazer qualquer coisa. Qualquer coisa, gente. Que ele quer, eu sou a primeira a apoiar ele. Então, assim, tô muito feliz por ele. Ele tá muito feliz com o curso que ele tá fazendo. Já é uma coisa que ele fazia, né? Porque o tempo que a gente morou no Piauí, ele trabalhou com marketing e vendas. Só que ele trabalhou pra ele. E no curso ele aprende a trabalhar pra empresas. Pra várias coisas, né? Então, assim, ele tá gostando bastante. E também, tem coisas boas também em meu nome, né? Gente, eu me matriculei, né? Numa escola pra mim fazer o EJA. Pra mim poder terminar os meus estudos. Pra quem me acompanha já há bastante tempo, sabe que lá no Piauí, eu estudava junto com a Dona Maria. E lá no Piauí, eu consegui terminar o meu ensino fundamental. Então, ficou faltando o ensino médio. E aí, gente, eu já tinha ido várias vezes nas escolas. Esse ano, eu fui em muitas escolas pra saber se tinha um EJA à noite, pra mim poder terminar. Aproveitar, né? Já que eu não tô trabalhando, aproveitar pra mim poder estudar. E aí, eu já tinha ido numa escola aqui perto, né? Da onde a gente mora. Pra saber se eles tinham o EJA à noite. E eles não tinham. Só tinha do primeiro ao segundo ano, né? Do ensino médio. E no meu caso, tem que ser o EJA, porque eu já tenho mais de 18 anos. E, tipo, eu fiquei muito triste, né? Porque eu queria muito terminar meus estudos, já que eu não tô fazendo nada, né? Não tô trabalhando. Então, esses dias eu me achei no celular. A internet é boa por causa disso, né? Eu me achei no meu celular. Vi uma notícia de que uma escola bem conhecida aqui de Aparecida de Goiânia tava tendo vagas pro EJA. E aí, eu fui me informar, né? Se era gratuito, se tinha que pagar. E aí, a mulher disse pra mim que era gratuito. E é 80% semipresencial. 80% é a distância e 20% é presencial. Então, você precisa ir somente uma vez na semana na escola. Então, nossa, quando eu soube disso, eu falei, ai, meu Deus, é pra mim. É pra mim. E, gente, eu fiquei tão feliz. Nossa, eu não acreditei. Eu falei, gente do céu, não tem uma escola melhor que essa. Gente, você vai pra escola somente uma vez na semana. O restante da semana, você fica estudando de casa. E vai uma semana lá na escola. E, tipo, nossa, eu falei, ai, meu Deus, eu vou estudar. E fui lá, gente. Fui lá, me matriculei. Estou matriculada. Minhas aulas começam no dia 24, né? E aí, dia 24, começa a aula. Então, no dia 24, eu já tenho que ir presencial. Pra saber como que vai ser. Como que vai funcionar essas aulas em casa. Se, tipo, não sei, né? Eles vão explicar tudo. Então, no dia 24... Ai, no dia 24, vai ser já presencial. E aí, eu quero ver se eu gravo pra vocês. Gravo pra vocês. Mostrando a rotina do dia. Mostrando eu indo pra escola. Ai, gente, vai ser muito legal. Estou matriculada, né? E as aulas já começam no dia 24. E não acabou por aí, não. Não, não acabou por aí, não, gente. Também vou fazer um curso, né? Vou fazer um curso também de casa. Assim, igual o do Kelvin. E o curso que eu vou fazer é assistente administrativo. Sim! Sim, gente. Vou fazer o curso de assistente administrativo. Que são dois meses. E também é de casa. É a distância. E começa terça-feira já, agora. Terça-feira, dia 16. Já começam as minhas aulas do curso de assistente administrativo. E dia 24 já começam as minhas aulas do EJA. Que eu vou fazer o primeiro e o segundo ano, esse ano. E faço o terceiro ano que vem. Então, gente. Ai, tem muita coisa boa pra falar pra vocês. Muita coisa. Também, gente, essa semana foi muito boa. Que lá na escola do Isaac, eles deram uniforme. Gente, eu fiquei chocada com os uniformes que eles deram. Gente, eles deram blusa de manga. Assim. Blusa, assim, de manga. Regata. Shorts. Bermudas, né? Calça até o pé. E tênis. Tênis, gente. Deram mochila. E deram um kit escolar. No kit escolar veio quatro cadernos. Um caderno de desenho. Veio cola, tesoura, borracha, lápis de escrever, lápis de cor e canetinha. Gente, veio mesmo tudo. Tudo que você precisa pra estudar veio. Depois eu vou mostrar pra vocês, né? Algum vídeo de rotina mexendo aí pelo quarto deles. Eu vou mostrar pra vocês o kit. Mas, tipo, gente. Esses dias pra trás. Nesse quarto aqui. Eu falei pra vocês o quanto as coisas estavam difíceis. E, tipo, agora eu tô aqui pra falar pra vocês também. Que tem muita coisa boa acontecendo. E eu acho que é por isso que acontecem muitas coisas ruins. Porque quando é pra vir alguma coisa muito boa, parece que tem que vir muita coisa ruim. Parece que é tipo a prova, né? Tipo, você primeiro passa pra prova, depois você dá glória a Deus. Então, assim, gente. Tem muita coisa boa acontecendo na nossa vida. E tudo que a gente faz é com muito esforço. Então, assim, é difícil mesmo, né? Quando... Igual eu falo porque... Quando você faz as coisas com sinceridade, com verdade, sem enganar ninguém, sem roubar, sem enganar, sem mentir. Tudo pra você é mais difícil. Tudo pra você é mais difícil. Agora, você vê outras pessoas que, tipo, mentem, que te enganam, que enganam pessoas que mentem, que são traidoras, que são tudo de ruim que existe nesse mundo. Parece que a vida deles vai bem, né? Parece que tudo vai bem. E eu acho que nem é, gente. Eu acho que essas pessoas que, tipo, parece que a vida deles só vão bem, parece que, tipo, não é. É eles que mostram que tudo vai bem. Mas só ele, Deus, sabe na hora de botar a sua cabeça num travesseiro, né? E graças a Deus, eu e a minha família, quando a gente coloca a nossa cabeça no travesseiro, a gente dorme em paz. Sabendo que a gente não fez nada contra ninguém. A gente não engana ninguém. O meu canal aqui, tipo, nunca precisei enganar ninguém pra ganhar nada, né? E, tipo, é assim mesmo. É assim mesmo. A vida, a vida do crente é difícil. A vida do cristão é difícil. E, bom, gente, uma coisa também que eu quero esclarecer pra vocês, né? Que eu entendo a opinião de todo mundo, mas, tipo, muitas pessoas falaram pra mim que eu ficar mal, né? Eu não tá bem. É por falta de Deus. E, bom, gente, eu acredito que não seja. Sabe por quê? Porque depois que você descobre essa doença da mente, que é uma coisa que você não tem controle, porque quando você tem uma doença física, por exemplo, tô com uma ferida aqui no meu braço, você tá vendo, você pode fazer alguma coisa. Você pode ir lá na farmácia, comprar um remédio, você pode ir no pronto-socorro. E, tipo, um dia ela vai cicatrizar. Só que quando você tem uma doença da mente, que não tá no seu controle o que se passa aqui dentro, é aí que você mais busca a Deus. É aí onde você mais busca a Deus o tempo todo, porque você sabe que você não dá conta que você não vai conseguir tirar tanta coisa que tem aqui dentro. Então, não é por falta de Deus, gente, porque eu falo pra vocês de mim. Quando, da primeira vez que eu tive uma crise, gente, eu comecei a buscar a Deus como se eu nunca tivesse buscado. Eu, mesmo assim, tinha vezes que me davam crises tão forte que eu só ajoelhava na minha cama e chorava e pedia pra Deus, Deus me socorre, me ajude. Eu não sei o que tá acontecendo comigo, mas me ajude. Então, assim, gente, não é por falta de Deus. Uma doença mental, ela não é por falta de Deus, porque ela é como qualquer outro tipo de doença. Ela é como um diabético que tem que tomar remédios por muitos anos. É como um hipertenso que precisa tomar remédio pro resto da vida. É como uma pessoa que tem autismo, uma pessoa que tem uma deficiência no corpo. Tipo, é uma doença, gente. É só uma doença e um dia ela vai ser curada. Então, assim, não é por falta de Deus, né? Graças a Deus a gente tem Deus e a gente consegue viver um dia de cada vez. Há alguns dias atrás eu apareci aqui chorando pra vocês e olha, a mesma pessoa que tá bem aqui hoje falando com vocês e rindo pra todo lado. Não é falta de Deus, gente. Essa transformação é Deus que dá. Quando a gente tá nos piores dias, porque não significa porque eu tenho um Deus e eu não vou sofrer. Aí que a gente sofre mesmo, porque parece que a gente é atacado por todo lado. Mas não. Tipo, eu tenho um Deus, eu vou sofrer, mas eu vou sofrer junto com Ele. Eu sei que Ele vai estar do meu lado quando eu mais precisar. Então, não é por falta de Deus. Então, assim, gente, eu tô aqui pra falar pra vocês que eu tô bem e que vocês são muito especiais pra mim. E eu separei aqui alguns nomes, gente. São bem pouquinhos, mas separei. Separei alguns nomes aqui porque eu quero mandar um beijo. Faz muito tempo que eu não faço isso. Acho que a última vez que eu fiz isso foi lá no Piauí, quando eu sempre mandava beijo no final dos vídeos. E aí, como eu não falei pra ninguém que eu ia mandar, às vezes eu posso falar nomes iguais, né? Igual Francisca. Tem muitas Francisca. Então, tipo, muitas das vezes, talvez, nem ela saiba que é pra ela. Mas, se você quer que eu te mande aqui um beijo especial, deixe aqui nos comentários, Beatriz. Manda um beijo pra mim, que eu sou fulana de tal lugar. E aí você vai saber que é pra você. Então, primeiro eu quero mandar um beijo pra Flávia Poliana. Um beijo pra você, Flávia. Também quero mandar um beijo pra Francisca Telles. Então, um beijo, Francisca. Um beijo também pra Ivone dos Santos. Um beijo pra você, Ivone. Um beijo pra Marlene Queiroz. Um beijo pra você. Um beijo pra Cidinha. Beijo, Cidinha. Beijo também pra Maria Lourdes. Beijo pra você. Beijo pra Rosângela Silva. Um beijo, Rosângela. Um beijo também pra Gisele Lopes Padilha. Um beijo pra você, minha linda. E um beijo pra Fran Sabino. Então, um beijo, Fran. E bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada pela companhia de vocês. Nos ajude, gente, compartilhando o nosso canal com outras pessoas. Compartilha com a sua família. Compartilha com seus amigos. Compartilha com todo mundo pra nos ajudar a crescer ainda mais aqui no YouTube. Deixe seu like se você ainda não deu. E eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo, pessoal. Fiquem todos com Deus. E aí Obrigado.